Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo no canal Desculpe não tá gravando o vídeo, tá gente? Eu vou postar, eu vou postar bastante vídeo Hoje é um vídeo Desculpa, eu não tô postando tanto vídeo assim, porque eu tô catapora, tá gente? Não parece, mas eu tô Ah, porque eu tô por 5 dias Vim aqui, então vamos lá O vídeo aqui, me vai ser Eu vou abrir um brinquedo Eu vou abrir um brinquedo Eu não sei o que é Tá aqui Eu não sei o que é, gente Eu quero muito saber o que é Mas pra isso você tem que Deixar o seu joinha Ai, eu quero Tanto gravar uma novela Aqui no canal, mas eu preciso de bastante De barbe eu não tenho que fazer nenhum Ai meu Tão fazendo móveis Pras minhas bonecas Ok Daqui a pouco eu vou ter móveis De bonecas Aí Aí tá bom, né? Aí já eu vou De novelinhas De bonecas De barbe Primeiro eu vou começar com mais de barbe Então vamos lá, errou Para Para de enrolar só um hora Para Vamos logo abrir Ai, tá difícil Ai, tá difícil Pera Você tá de brincadeira, né? Pronto, você tá de brincadeira Com a minha cara Eu sempre quis Essa boneca É foto É foto, gente Moana Eu sempre Eu sempre quis Ter essa boneca Gente, eu sempre quis Ter essa boneca Sério Deixa eu abrir É porque sempre vem com Esses plásticos Na cabeça Toda boneca Que eu compro Dessa daqui Vem com Um plástico Da cabeça Mas eu tô morrando Tá, gente? De outro tipo Olha que linda Olá, caralhinha Tudo bem? Gente Ela vai me dar um oi Gente Aqui Olha o calçado dela No filme não é assim No filme ela usa um chinelo Não é? No filme não é Um sapato De salto Uau Tinha que ser igual No desenho Eu queria que fosse igual No desenho Desculpa pela imagem Tá ali Eu não sei se eu tenho card Aqui em cima, tá, gente? Eu não sei Então aqui é a boneca Gente, eu vou fazer Algum vídeo De abrir De novo De brinquedo Aqui, gente Gente, aqui Tem uma coisa aqui Ah, não É chocado mesmo Gente Tá, agora eu já vou A Lara já tem que ir Tchau Opa A Lara Se quiser De falar Pra vocês Pra deixarem o seu like Se inscreverem no canal Se você não for inscrito Claro Vai matar alguém Então tchau, gente Tchau